Um espaço que já recebeu eventos internacionais que marcaram época. A pedreira Paulo Leminski, um dos principais pontos turísticos de Curitiba, capital paranaense, abriu os portões pela primeira vez para uma missa celebrada no inédito formato Drive-In, presidida pelo padre Reginaldo Manzotti. O que vai ser da igreja e dizer o que vai ser nos próximos meses, ninguém sabe. Mas o que é importante perceber, a igreja está indo e sempre está junto do seu povo. Portanto, sinto orgulho de ser católico. Jesus é o bom pastor e a igreja está pastoreando o seu povo. Nós que não medimos esforços para anúncio do evangelho, para levar a palavra de Deus e a Eucaristia, aceitamos com muita responsabilidade, mas com muita seriedade participar dessa abertura da pedreira Paulo Leminski para as celebrações e eucarísticas. O evento, transmitido pela TV Evangelizar, foi possível graças a uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba, Pedreira Paulo Leminski e a Associação Evangelizar é Preciso. Essa foi a abertura oficial do projeto Pedra Fundamental, que visa promover amor, fé, compaixão, união e oração pela cura do planeta por meio de eventos religiosos. Mobilizar as pessoas para, nesse momento de reclusão, que não se esqueçam de orar e pedir para que as forças superiores nos ajudem a sair de um momento tão difícil. O espaço tem capacidade para até 155 carros. Foram adotadas todas as medidas para que os fiéis pudessem curtir esse show de evangelização com segurança. E emoção não faltou por aqui. A Fábia trouxe a mãe, que faz parte do grupo de risco da Covid-19, para acompanhar a celebração. Pela necessidade de estar mais perto de Cristo, de poder receber o corpo de Cristo, que faz tempo que eu não comungo. Então eu vim por essa necessidade, sentir Deus, sentir mais perto das pessoas novamente. Mas teve também muita animação. O João e a família não conseguiram ficar parados quando o padre Reginaldo cantou algumas músicas do seu último DVD, Tempo de Inovar. A gente sai renovado no amor de Cristo, a gente sai com o nosso coração manso e o nosso coração é cada dia mais unido a essa energia, a essa força de Deus. E teve quem veio de longe. A Juliane viajou mais de quatro horas com a família para vivenciar esse momento de fé. Se tiver mais Missa Drive, nós vamos sair 340 quilômetros de lá para vir para a Missa, porque foi lindo. E o padre Reginaldo Manzotti, ele é muito bom. Hoje Deus penetrou na nossa alma de uma forma maravilhosa, é inesquecível. A graça vai derramar, pois Deus está neste lugar.